Boa madrugada, pico ruxos! Aqui é o Nil com mais um Evolution Guide para o Battlefield 4. O mapa de hoje é a transmissão pirata, Rogue Transmission. E eu vou ensinar vocês como derrubar aquela bolinha ali. Dá uma visãozinha aqui mais marota pra destruir tudo. Bem, como vocês podem ver... Como vocês podem ver... Aquela bolinha ali, deixa eu sair da palmeira, que tá atrapalhando. Aquela bolinha ali é presa por diversos fios. Aí a gente precisa destruir 10 desses fios aqui pra conseguir jogá-lo no chão. Um tiro de tanque cada um vai, C4 também funciona. Tem coisas explosivas. Você só precisa de 10. O que quer dizer isso? São 5 em cada ponta, então destruindo duas pontas você já manda ela pro saco. Vamos lá, o solzinho na cara, pra atrapalhar um pouquinho. Beleza, já foi o primeiro fio. Vamos seguir agora lá pro outro ponto. Só na barbeiragem. E aquela coisa, qualquer pessoa pode destruir. Aí dá o mesmo efeito. Não precisa só a mesma pessoa ir nos 3 pontos. Na verdade só precisa de 2 pontos. Esse daqui não vai impactar muito na dinâmica de jogo não. Daqui a pouco eu te mostro a destruição que vai acontecer. Mas é daqueles que mudam muito o cenário. Aquele buraco ali, tá vendo? É onde a bolinha vai cair. E vai esmagar tudo que tiver embaixo. Vou pegar uma visão aqui, pra ficar mais fácil. Ela vai tombar ali. Ponto C, como todos os outros Levolutions. Construir portões. Cancelas. Ficar numa posição aqui que dê pra tirar de longe e ainda mostrar a queda da bolinha. Vamos lá, os 5 que faltam. Se você jogar o C4 entre os 2 cabos, você consegue... Você consegue arrebentar os 2. Com 3 C4 você já consegue fazer um bom estrago ali. O C4 é a... Detonador lá do... Do Scout. Vamos ver aqui a bolinha caindo. É, e não preciso nem avisar que quem tiver ali embaixo vai ser esmagado. Quem tiver embaixo desses entulhos também que vão caindo pelo mapa. Vou te mostrar como é que fica ali embaixo. Pula, Serguia. Tô gostando bastante da mobilidade desse jogo. Embora os crashes me deixam com muita raiva. Aí eu estrago. Rachadura na... No disco. E aqui a nossa bolinha. Bem galera, espero que tenham gostado. Te vejo no jogo. Aquele abraço. Fui.